Então assim, é por isso que os meteoritos são mais importantes para a felicidade, porque eles são muito primitivos. Meteoritos, meteoros, estrelas. O que estes elementos nos ensinam e falam sobre o funcionamento do universo? E que tal saber tudo isso de maneira descontraída? Este é o objetivo das meteoríticas. Você tem que falar para a dona maricota que está lá lavando louça, entender todo mundo, porque se eles não entendem, eles não vão se interessar, então vão trocar de canal. Então aí eu comecei a falar mais na língua mais popular. Desde 2017, o grupo D3 as pesquisadoras trabalham para difundir a ciência para todos os públicos. E rodam o Brasil em eventos como esse. Além disso, contam com o reforço do projeto Mulheres de Estrelas. Esse tipo de evento que a gente está promovendo hoje aqui, a gente considera como marcos transformadores na nossa região, para o município, para a nossa ciência, para a divulgação científica de um modo geral. Eu vou te fazer uma pergunta bem diferente. Você sabe reconhecer um extraterrestre? Bom, eu tenho aqui na minha mão. Aqui tem resquícios de um meteorito encontrado entre Marte e Júpiter. Estranho, né? Bom, fora da Terra, um extraterrestre. O que eu gosto de mostrar mesmo é a diferença do meteorito de uma rocha terrestre. O assunto chama a atenção de todas as idades. Eu sou professor de ciência da natureza, trabalho com a educação do campo, com as populações do campo, então é sempre bom a gente ter mais informação, né? Sobre essa área da astronomia e tal. Os pequenos ficam concentrados neste universo particular. O que você gostou, Maia? De quando ela lixou e apareceu o brilho. Agora, Maia está em um caminho mais perto do mundo fora da Terra. O que você gostou, Maia? E aí A pagina O que você gostou, Maia? Obrigado.